Segunda-feira nossa de cada semana e vamos de vídeo dos melhores campeões aqui falar hoje sobre os elfos sombrios. Galera, pra quem tá chegando de paraquedas aqui, essa série onde eu falo dos melhores campeões é a série que eu vou analisar campeão ou campeão, desde os raros, passando pelos épicos e até os lendários, cada semana uma facção diferente. E eu tenho vários parâmetros que eu uso pra determinar quais são os melhores campeões, por que eu acho que um campeão é bom ou ruim. Só que como a gente já tá na segunda parte da série, eu não tô falando todos os vídeos aqui quais são esses parâmetros. Então é importantíssimo que você vá lá e assista essa série aqui desde o começo, desde os primeiros vídeos, pra entender quando eu falo aqui se um campeão é bom ou é ruim, os parâmetros que eu uso normalmente pra julgar que um campeão é bom ou ruim. Se você tá no começo e pro meio do jogo, é obrigatório você assistir essa série aqui desde o primeiro vídeo, pra que você tenha essa noção, pra que você crie esse hábito de já saber se um campeão é bom ou ruim na hora que você pega ele e ganhar essa habilidade, pra você não precisar ser o cara chato do grupo do Zap, que vai todo campeão lá perguntar se é bom ou não, tá? Fica proibido aqui você vir nos comentários discordar de mim caso você não tenha assistido essa série desde o início. Mas se você assistiu, tá permitido, vai lá, discorda de mim, não tem problema, cada um pode ter sua opinião, beleza? Galera, hoje eu vou falar então dos Elfos Sombrios, fica comigo até o final do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal sem mais delongas. Vambora! Muito bem, galera, vamos começar aqui com os Elfos Sombrios então, uma facção aí que, na minha opinião, é a facção que mais decaiu nos últimos anos aí, galera. Tinha muito campeão aqui que era muito bom há uns anos atrás e hoje em dia já não é mais tão bom assim, tá? Mas vamos começar aqui com os raros então. Então, Juiz é Fudge, sem tirar nem pôr, Kaelzão da massa aqui é brabo, né? É o campeão inicial aí, o melhor dos iniciais, tá, galera? Indiscutivelmente ainda é o melhor dos iniciais hoje em dia. A Elfayne supera ele um pouquinho caso você tire um envenenador aí no começo da sua conta, mas o Galeck e a Eitel acabam ficando pra trás. O Galeck também é legalzinho, acho que ele é quase pau a pau ali com a Elfayne, né? Mas o Kael, ele é o mais garantido dos campeões iniciais aí pra ser bacana, tá? Mão Mística aqui é ruim, Arqueira de Aço é ruim, tá? Ela tem uma habilidade que é parecida com a da Coração Gelado, mas não é boa essa habilidade, não vale a pena, o multiplicador dela é muito nerfado. Ordenador é ruim, Hospedeiro é ruim, Bruxa é ruim, Andarelha é ruim. Coração Gelado é o melhor raro do jogo, tá, galera? Também sem tirar nem pôr aí, não dá pra ter, não dá pra discutir. Coração Gelado é o raro que você vai usar por mais tempo no jogo. Eu uparei até duas na conta, tá? Eu tenho três upados na minha conta, mas eu não uso as três. Já usei, mas foi por um curto período de tempo em geral. Eu uso duas, usei duas por muito tempo aí e continuo usando duas Coração Gelado. Vale muito a pena upar até duas dela, tá? O Paragon aí é um campeão interessante, ele tem uma habilidade que na habilidade 2 aqui consegue manter a invencibilidade 100% do tempo, né? Ele coloca invencibilidade e um benefício de aumentar ataque em um alvo aliado por dois turnos, com dois turnos de tempo de espera. Essa habilidade que ela tem vários probleminhas, né? O fato de ele sempre usar isso aqui no líder e depois no segundo colocado, de ele evitar colocar nele a não ser que ele esteja sozinho. Então tem várias tretas aí. Ela vai acabar não sendo uma habilidade muito útil pra CB, mas tem alguma composição ou outra ali que dá pra fazer essa habilidade ser útil no CB, porém ele vai precisar de vários outros campeões pra ajudar ele a montar essas composições, né? Hoje em dia ele é um campeão que vale a pena guardar um, mas não mais do que isso. Retentor é food, eviscerador é food. Guardiandador é outra campeã bem legal aí, tá? Ainda se usa ela pra várias composições até mais avançadas. Final de jogo se usa algumas delas aí. Tem composições de Hydra que saíram novas aí com Guardiandador, né? Pareando com alguns outros campeões. Então eu guardaria duas dela pelo menos pra ficar seguro aqui. Não o paria direto, mas guardaria, né? Tem composição de chefe de clã com ela também, principalmente por causa dessa habilidade aqui, que diminui o tempo de espera de todas as habilidades aliadas em um turno, com quatro turnos de tempo de espera, que é bem bacana. Como eu falei, guarda duas dela e o resto é food. E por último, mas não menos importante, a Seifeira é food também, tá? Então os raros aqui ou é top ou é food sem muitas churumelas aqui, beleza? Vamos pros épicos aqui então. A Capitã Tamila é uma campeã que não vale a pena, na minha opinião, tá? Ela tem essa produção de aliados aqui, mas é com quatro turnos, o que é muito triste. Na habilidade 2, a gente tem um aumentar de defesa em todos os aliados e uma cura de 15% com três turnos de tempo de espera, né? E na habilidade 1 dela tem uma curazinha contínua ali. Na minha opinião, ela não é um suporte bom ou suficiente. As estatísticas dela estão bem fraquinhas aqui, né? Com 96 de velocidade, 1.100 de defesa é ok, é bom, mas não é tudo isso, né? Ela é uma campeã de vida, ela bate com ataque, ela tem uma defesa... É tudo errado aqui. Kaiden é um campeão bem da hora, ele é o nosso clássico campeão de toda facção que revive dois aliados aleatórios, tá? Então toda facção hoje em dia tem um campeão desse, um épico desse que revive dois aliados aleatórios. Isso é extremamente importante, principalmente pras guerras de facção. Kaiden é um monstro na guerra de facção, apesar de essa guerra de facção aqui não ser uma das mais difíceis. Ele, além de reviver dois aliados aleatórios com a vida, ele coloca um aumentar de defesa nesses aliados. Na habilidade dois ele tem um diminuído de ataque em todos os inimigos e na habilidade um ele tem um irritar com 30% aqui. Não é um mega ultra super campeão hoje em dia, ele decaiu bastante também, mas ele é um dos poucos reviver dessa facção aqui. Então se você tem um e você tá com dificuldade aí, principalmente no começo do jogo, precisa de um reviver, um cara aí que vai ter uma tanqueosidade razoável com 1.300 defesa, ele pode servir pra essa função. E pra guerra de facção ele é ótimo. Caio Sombrio, o campeão que você vai ganhar na torre da perdição, tá? Fazendo a torre da perdição ali, fazendo os boss. Demora um pouco pra pegar ele, mas ele é um campeão bem legal aí, tá? Na habilidade três dele, que é a principal na minha opinião, ele coloca três venenos de 5%, garantido. Mais uma sensibilidade a veneno, tá? Então é muito bacana essa habilidade. Na habilidade dois ele tem um diminuir ataque aqui. E cada acerto crítico aumenta a duração de todos os malefícios no alvo por um turno. Então se você colocar aí uma taxa crítico nele de 100%, você vai ter ainda por cima um extensor de malefícios pros inimigos. E todos os inimigos, né? O que é muito bacana. Na habilidade um ele ainda tem uma chance de estourar venenos e queimar vida, o que faz com que essa habilidade aqui acabe acelerando aí algumas corridas, né? E dando mais dano ao chefe do clã, por exemplo. Na habilidade passiva dele, ele diminui em 15% a taxa de crítico de inimigos com dois ou mais venenos. Uma coisa interessante dessa habilidade, galera, é que a maioria dos campeões dos inimigos no jogo inteiro tem 15% de taxa de crítico. Ou seja, se você colocar dois venenos e você tiver o Caio Sombrio, você faz com que os inimigos não tenham chance nenhuma de dar dano crítico. O que é muito bacana e faz as corridas ficarem bem mais consistentes. Caio Sombrio é um ótimo épico aí, mas demora um pouco pra pegar ele de qualquer forma. Gwyneth é uma campeã muito fraquinha, na minha opinião não vale a pena, apesar... é, não vale a pena não. A Aranha é um campeão fraco também, na minha opinião, tá? Ele tem essa habilidade aqui que tem uma chance de 100% de colocar o de mim defesa e uma chance de 70% de colocar o enfraquecer da versão pequena, tá? Essa habilidade que não bate. Só que ela é 5 turnos de tempo de espera, né, galera? Assim, é muito, muito, muito longo. Eu diria que o Aranha não vale a pena pro começo do jogo, tá? Nem pro meio. Mas pra Cintranos e pra alguma outra fase aí que apareça com restrição, ele pode sim ser bem interessante. Então, do meio pro final do jogo, talvez eu guardaria um dele pra Cintranos aí, pra garantir. Girandil é outro épico que, na minha opinião, não vale a pena. As habilidades dele são razoavelmente fracas. Ele seria um campeão de dano aqui, mas com 1.300 de ataque só e multiplicadores bem mais ou menos, ele é realmente bem mér. Rião Mágico é outro épico aqui da Toia da Perdição. Muito da hora, tá? Gosto bastante dela, na verdade. É uma campeã, tá? Eu gosto bastante dela. Principalmente porque ela tem essa habilidade que revive um aliado morto com 50% da vida e preenchimento de dois turnos em 50%. E depois coloca o bloquear o malefício nele por dois turnos. Ele tem uma interação legal com o Acoste e com o Uroste, que eu não vou ler aqui porque é muito grande e também é pouco a gente que usa isso. E quatro turnos de tempo de espera nessa habilidade que é legal. E na habilidade 2, ele tem uma chance de 100% de remover todos os benefícios de todos os inimigos. Então, ele tem um strip de 100% para todos os benefícios. E também uma chance de 100% de colocar um empraquecer aqui com três turnos de tempo de espera, o que é bem, bem bacana. Além de na habilidade 1, ele tem uma chance de 70% de colocar um malefício de bloquear benefícios. Então, o kit dele é bem bacaninha. Ele tem uma tankosidade razoável aí, uma velocidade de 98 que é meio baixa, mas ainda assim ele tem uma função bem bacana com reviver, com strip, com enfraquecer aqui e tudo mais. Eu gosto bastante dessa campeã. Teresse, que não vale a pena também, tá galera? Diminuiu a resistência aqui, mas a chance é 75% com quatro turnos de tempo de espera. Na habilidade 2 é fraca, habilidade 1 é faca, passiva é fraca. Na minha opinião, só esquece. Cracate também é outra campeã que não vale a pena de forma alguma. A habilidade 3 dela estava fortalecendo um escudo em todos os aliados, o que é ok, bacana, mas é quatro turnos de tempo de espera. E na habilidade 2 dela, ela coloca reviver a morrer só nela, cara. Pelo amor de Deus, né? Além disso, a habilidade 1 e a passiva não valem a pena. É muito, muito fraca. Luria é uma campeã que, na minha opinião, também não vale a pena, tá? Ela tem um controle aqui que pode ser razoável, com 75% de chance de congelar, além de que inimigos mortos por essa habilidade não podem ser ressuscitados, tá? Então assim, na minha opinião, a Luria, ela pode vir com esse controle no iniciozinhozinho do jogo, mas eu não acho que vale a pena. Vai depender muito da sua conta, né? Mas vai que esse controle que é absolutamente necessário. Agora, pra quem tá mais pro final do jogo, vai ter uma cidade ou outra de centranos ali que ela vai entrar por causa do controle, por causa do bloquear a ressurreição, por causa da habilidade 3 aqui, que remove todos os benefícios de um inimigo e tem uma chance de colocar a bloquear benefício. Ela tem essa habilidade 1 aqui que coloca um monte de malefício aleatório. Então ela pode ser interessante aí mais pra finalidade do jogo, pra centranos ou alguma coisa assim. Elmo Vermelho já é uma campeã bem legal, eu gosto bastante dela. Eu não acho que ela seja, assim, a melhor campeã do universo, né? Mas ela tem uma chance de fazer algum time ou outro de chefes de clã que eu já mostrei aqui no canal também. Só procurar aí pro chefes de clã Elmo Vermelho que você vai encontrar. Ou o time de reviver ao morrer, né? Também pode ser que você encontre por esse termo. Por causa do reviver ao morrer com a aumentar a defesa que ela coloca. Além de ela ter essa proteçãozinha legal pro time aqui, ela ainda tem uma habilidade que ataca 4 vezes aleatoriamente e tem uma chance de ter 95% de irritar por um turno, tá? E ela coloca o bloquear dano nela mesmo. Isso aqui tem 3 turnos de tempo de espera, então é bem bacana essa habilidade, tá? Na habilidade 1 ela tem onde melhorar ataque. Então só pelo fato de ela ter aqui um bloquear, um aumentar a defesa com um diminuído de ataque na habilidade 1 já pode ser razoável aí, mas ela ainda tem o irritar pra controlar ondas de inimigos e tudo mais. O meu maior problema com ela é que ela tem 85 de velocidade e nem 16 mil de vida, né? O que faz ser realmente um problema aí na hora de construir ela no começo pro meio do jogo. Então no começo pro meio do jogo eu acho que eu não faria ela não, tá? Mas no meio pro final pode ser que seja interessante. Protetor é outro campeão que não vale a pena, as habilidades dele são todas muito ruins, então eu só vou pular ele mesmo. Delver é outra campeã fraquíssima demais, tá? Ela tem aqui a redução de cura na habilidade 1 com 60% e é isso. Clérigo Caçador é outro reviver dessa facção aqui, então revive um aliado morto com 30% da vida e preenchimento de 2 turnos dele com 30%. Coloca Invencibilidade no alvo por 1 turno e cura continua por 2 turnos, o que é uma habilidade bem legal com 4 turnos de tempo de espera, né? Na habilidade 2 dele ele cura um aliado, na habilidade 1 dele ele tem uma chance de transferir malefícios. Então assim, ele pode ser um suporte legalzinho aí pro começo do jogo também, se você conseguir um. Visionária, na minha opinião, também não vale a pena. Ela tem aqui um boost de 2 turnos com aumentado taxa aumentada dano crítico e um diminuir taxa e diminuir dano crítico aqui, que vocês sabem, se vocês assistiram essa série desde o começo, que eu particularmente considero que são os dois piores malefícios do jogo pra você considerar na hora de ver se o campeão é bom ou não, né? Na habilidade 1 dela tem uma chancinha aí de diminuir o medidor de turnos do alvo. Então assim, ela pode ser um suporte sim, ok? Mas na minha opinião, eu prefiro um aumentar ataque com boost de medidor de turnos do que um aumentar taxa e dano crítico. Lua é uma campeã interessante, tá? Ela é uma ótima Nuker, ela tem um multiplicador bem legal pra essa habilidade dela aqui. Além disso, na habilidade 3 aqui, ela tem uma habilidade que zera, né? Tira 100% do medidor de turnos do alvo, que é bem interessante também, além de ignorar escudo e bloquear dano. Essa habilidade tem um multiplicador bem alto também, então ela pode ser uma campeã Nuker aí pra começo, pro meio do jogo, se você tirou uma dela, né? Pode ser aí talvez uma campeã... Eu acho que pra farmadora de campanha não serve, porque ela só tem uma habilidade de dano em área. Mas como ela é do vazio também e tudo mais, ela pode ser um campeão Nuker. O negócio é que no começo do jogo você normalmente não quer construir Nukers aí, tá? Mas ela pode servir essa função muito bem, já que ela tem características multiplicador, ataque bem alto aí, que pode te ajudar nesse sentido. Tyler já é uma campeã insana pra controle, tá? Na habilidade 3 dela, ela tem um diminuir velocidade em todos os inimigos por 2 turnos, além de diminuir mais de 2 turnos dos inimigos em 40%. É um dos maiores diminuir mais de 2 turnos em área do jogo, tá? Com 4 turnos de tempo de espera, né? Na habilidade 2 ela bate em área, na habilidade 1 ela bate em área. Então se você coloca ela, por exemplo, num set de atordoamento, ela vira um controle muito, muito, muito forte, né? As estatísticas dela não são lá grande coisa, apesar de ela ter 105 de velocidade, o que é bom, e 18 mil de vida, que é razoável aí. Ela não vai dar dano nenhum, mas ela pode ser muito, muito, muito forte pra controlar. Madame Series é uma das campeãs aí que mais decaiu nos últimos tempos. Ela era uma deusa, né? Considerada aí top 5 melhores campeões de arena do jogo, e hoje em dia ela decaiu demais, tá? Apesar disso, ela ainda é legal com a habilidade de 2 dela, que tem o diminuir ataque, diminuir defesa, e remove todos os benefícios de todos os inimigos, né? Ela pode ser bem bacana por causa disso. Na habilidade de 2 aqui, ela tem uma chance boa de roubar benefícios dos inimigos, o que é bem bacana também. E na habilidade de 1, ela tem uma chance boa de colocar medo. Então, assim, ela tem um kit muito consistente, muito bacana. Se você tirar uma dela no começo do jogo, com certeza você vai querer upar ela, nem que seja só pra ficar colocando, diminuir ataques, diminuir defesa nos inimigos, além de remover os benefícios. E pra arena, ela continua muito forte, pras arenas mais baixas, mas quando você chega mais alto, que todo mundo tem pele de pedra e tudo mais, já começa a decair bastante. E vamos para os lendários aqui, então, começando com a Rey, que é uma campanha extremamente poderosa, na minha opinião, tá? Ela decaiu bastante de uso também, especialmente porque ela não ignora a defesa propriamente chito, né? Mas ela é muito, muito forte, tá? A habilidade de 3 dela ataca todos os inimigos, remove todos os benefícios, então ela tem um strip de 100% também, com 70% de chance de congelar, o que é muito bom. O problema dessa habilidade é que é 6 turnos de tempo de espera. Na habilidade de 2 dela, ela causa 50% mais dano contra alvos que estão com malefícios. Essa habilidade aqui, ambas as habilidades batem bem legal, tá? A Rey já disputou antigamente, né? Há bastante tempo atrás, mas já disputou aí o top 5 dos melhores campeões, dos campeões que dão mais dano no jogo, com habilidade de dano em área. E a habilidade 1 dela também é de dano em área. Então também é uma campeã boa aí, por exemplo, numa cidade de cintranos, numa torre da perdição, nas waves de inimigos, de você colocar aí nela um set de atordoamento, que ela fica muito, muito da hora. Mas se você quiser, você pode colocar, por exemplo, um set de selvagem, ou alguma coisa assim, e fazer ela dar um dano insano aqui com essas habilidades. Lana, que está escolhida, é uma campeã assim, também bem da caidinha, né? Ela fazia parte dos melhores times de chefe de clã na época que a gente disputava record. Hoje em dia, ela pode ser muito útil nos times de Trunda aí, pra Hydra, né? Mas é tudo isso, falando tudo gen de game. Pra começo de jogo, eu diria que ela não vale a pena de forma alguma, tá, galera? Por mais que ela tenha essa habilidade aqui de se juntar com três aliados aleatórios pra atacar um único inimigo, eu acho que o resto do kit dela é fraco e essa habilidade aqui também é razoavelmente fraca. De novo, pra quem está em de game aí, vai saber o que fazer com ela, e ela pode sim ser uma boa campeã pra uma coisinha nichada ou outra, mas pra quem está no começo e pro meio do jogo, não vale a pena, não. Folha é outro campeão que antigamente ele era um deus aí da arena também, disputando entre os campeões que davam mais dano, ou que eram mais úteis na arena, né? Mas hoje em dia ele está bem decaidinho aí, principalmente porque o negócio dele é bater com essa habilidade, que além de atacar todos os inimigos, não diminuir medidor de surdos, você não vai colocar pressão neles, né? Mas ele, além disso, ele ainda vai atacar uma vez a mais em um inimigo, né? Porque ele vai colocar aqui, ó, diminuir medidor de surdos atuais deles em 15%, depois ataca o inimigo alvo. Então, o cara que você atacar vai receber dois hits, e inimigos que morrerem por essa habilidade não podem ser ressuscitados. Então, meio que você conseguia dar um bom dano, e assassinar um cara que não pode ser ressuscitado no time inimigo. Então, isso era uma coisa muito bacana do Folha. Até porque o resto das habilidades dele é que são bem mais ou menos, já a passiva dele pode ser útil aqui, com um aumento de medidor de surdos de 20%, quando ele recebeu um ator do ar congelado dormir ou irritar, tá? Então, por exemplo, pra jogar contra a Torbin, ou contra algumas coisas assim, ele pode ser bacana. O problema é que o multiplicador dele é muito baixo, então ele acaba batendo bem fraco. Noctil Paralisador pode ser interessante, principalmente por causa das habilidades dele aqui, pra bater no Sand Devil. O maior problema dele é que ele é afinidade azul, mas ele tem aqui uma habilidade em que ele ataca todos os inimigos e coloca pra dormir, e na habilidade 3 dele, ele tem uma produção de aliados. E na passiva, quando um inimigo ataca ele, ataca um aliado seu, que estiver com produção de aliados, ele tem uma chance de 40% de colocar o dormir no inimigo que estiver atacando. Então, é bem interessante, ele é um campeão bem bacana. Eu, particularmente, uso ele bastante em algumas fases ali das Cintranos, pra bater no Sand Devil, mas, em geral, eu acho que ele é um campeão, assim, ok no máximo. Truat é um dos melhores curandeiros do jogo, tá? Ele tem um combo muito da hora. Na habilidade 2 dele, ele coloca manto perfeito, que nem a Lilitu, né? Exceto nele mesmo. Coloca um contra-ataque, um fortalecer nele, que faz ele ser um ótimo direcionador da cabeça que rouba na Hydra, por exemplo. E na habilidade 3 dele, é onde vem a maior vantagem aí. Ele cura um alvo aliado com 20% da vida máxima desse campeão, e ele tem 22.500 de vida, né? Muito, muito forte aí. E depois equilibra a vida de todos os aliados. Os níveis de vida de todos os aliados são equilibrados, elevados do aliado, com a vida maior, tá? Depois de equilibrar a vida, ele coloca uma produção de aliados no alvo inicial por dois turnos, o que é muito forte. Você, basicamente, consegue estar sempre com o seu time full vida. E aí você vai falar pra mim, Yang, mas essa habilidade é ruim, porque ela é 4 turnos de tempo de esfera. Porém, ele tem uma passiva, que diminui o tempo de esfera da habilidade 3 em um turno, pra cada 10% de vida que esse campeão perder. O segredo aqui pro Truacht é você fazer ele com muita vida, pouca defesa, e colocar nele um set guardião, galera. Porque daí ele vai estar sempre absorvendo o dano do resto do seu time, e aí você vai estar sempre podendo usar a habilidade 3 dele, pra dar muita cura aí pro time. Davi é outra campeã que era muito forte na época do dragão 20 aí, porque ela conseguiu estourar o dragão com uma habilidade só, que era essa habilidade. Hoje em dia, ela é bem fraquinha. Ela pode ser um excelente envenenador, por causa da habilidade 1, que ataca o inimigo 3 vezes, cada ser coloca o veneno, né? E por causa da habilidade 2, que ataca todos os inimigos 2 vezes, cada ser tem 75% de chance de colocar venenos aqui. Aliás, a habilidade 1 tem 40%. Então ela pode ser um envenenador bacana. Porém, no chefe de clã, não vale a pena você estourar os venenos, porque é essa habilidade que vai queimar todos os venenos do chefe de clã, e vai dar dano como se fosse um veneno apenas, tá? Então tem que bloquear essa habilidade aqui. Ainda assim, eu acho que a Zav, hoje em dia, é uma campanha razoavelmente fraca. Maranix é uma campanha interessante, principalmente por causa da habilidade 2 dela. Ela é uma das únicas, se não for a única campeã do jogo, que coloca bruxaria de minu defesa na mesma habilidade, com 3 turnos de tempo de espera aqui. Ela dá um dano bem razoável, tá? E na habilidade 3 dela, ela ignora a invencibilidade e escudo, se o Alve tiver com bruxaria, entre outras coisas aqui, que é bem bacana. Ela é uma campanha legal, tá? Principalmente por causa dessa combinação aqui, que é bem única, né? Mas, ainda assim, ela é papel, o dano dela não é aquilo tudo, pra arena ela não vai servir, ela é realmente uma especialista de Hydra. Viziro Velis é outro campeão, que antigamente era um deus aí, né, cara? Ele tem uma habilidade que, inclusive, não foi replicada no jogo ainda, que ataca um inimigo 3 vezes, cada ser tem uma chance de 50% de aumentar a duração de todos os malefícios. Era comum, na época do Viziro Velis, que ele era meta, de a gente ver um chefe de clã, que os venenos estavam durando 50, 60 turnos ali, justamente por causa dessa habilidade. O resto das habilidades dele não é tão interessante assim, então ele é realmente útil por causa da habilidade 1. Começo do jogo, vale a pena o Paelho ou não? Na minha opinião, não vale a pena, mas se você precisa de um campeão pra estender os seus malefícios aí no CB, ele é simplesmente o melhor do jogo. Cormax Sangue Lunar, se eu não me engano, é um campeão aí da Torre da Perdição, tá? E ele é um campeãozinho que, na minha opinião, também não vale a pena. Ele tem 100% de irritar com diminuição de precisão aqui na habilidade 3 dele, quando tiver com livros, mas é 4 turnos de tempo de espera. É em todos os inimigos, sim, mas é um turno só. Na habilidade 2 dele, ele ataca um inimigo e coloca um bloquear benefício em um inimigo, que é muito fraco. E na habilidade 1, ele tem uma chance de 70% de diminuir ataque, o que é fraco também. A Astralix é uma campeã que tem um espacinho no método hoje em dia, principalmente por causa da habilidade 2 dela, que ataca um inimigo e coloca duas bombas que detonam depois de um turno e não podem ser resistidas, tá? Então é bem bacana essa habilidade aqui. De resto, as habilidades dela são fracas, na minha opinião, né? Tem essa habilidade aqui que troca de vida e depois ataca, não pode ser usada contra a boss. A habilidade 1 dela preenche o medidor de turno de todos aliados com 15%, que é ok, mas ainda assim, ela é uma campeã bem estranha aí. Rainha Eva, ela é uma das melhores farmadoras de campanha do jogo aí por causa da habilidade 3 dela, que além de atacar todos os inimigos, tem uma chance de 15% a mais de dar crítico, então é mais fácil de construir ela, ela ainda diminui o tempo de espera de que todas as habilidades das campeãs se o alvo for morto por essa habilidade 3 aqui. O problema dela é que ela é meio que só isso. Hoje em dia, ela ganhou uma função que é a habilidade 2 dela. Além de atacar um inimigo duas vezes, ignora 50% da defesa do alvo, tem uma chance muito boa de causar acerto extra e inimigos mortos por essa habilidade não podem ser revividos, o que faz ela ter excelente para counter a macaco aí, por exemplo, na arena, né? Mas não é aquilo tudo, ela é uma campanha super papel e ela meio que só faz isso, então sei lá, eu particularmente não gosto muito dela não. Nascido Fantasma é um dos campeões que eu mais quero do jogo ainda que sobraram dos antigos, principalmente porque ele é o único campeão do jogo que coloca diminuir defesa e aumentar ataque na mesma habilidade. Além disso, diminuir a defesa dele não pode ser resistido, o que é muito bom para você garantir corridas das dungeons ou coisas desse gênero, tá? Além disso, ele não tem um kit muito forte, né? O kit dele vai ser interessante mesmo por causa dessa habilidade. Se você tirou ele no começo do jogo, eu acho que eu paria ele simplesmente pelo fato de ele ter esse diminuir a defesa aqui em área, mas se você já tem essa função em algum outro boneco seu, é bem provável que você vai querer deixar ele para esse canteio para upar mais tarde. O Caçador é um campeão bem interessante também, ele tem essa habilidade aqui que... a habilidade 3 dele, na verdade, que coloca bruxaria além de aumentar a pressão e aumento perfeito, na habilidade 2 dele aqui ele bate bem forte com essa habilidade e ele tem uma passiva que dá uns bônus aí se os inimigos estão com bruxaria, tá? Eu achei ele um campeão de novo, muito, muito papel, né? Menos de 14 mil de vida, menos de... menos de mil de defesa, 97 de velocidade, isso faz com que ele acabe decaindo bastante porque, cara, para fazer ele sobreviver na Hidra é difícil entre outras áreas do jogo, eu não acho que o dano dele suje suficiente aí para a Arena, por exemplo, né? Então ele é um campeão que se você tirar, você vai deixar ele no cofre lá e quem sabe upar um dia aí para compor o seu time de Hidra. O Tandas Conchas, ele foi uma fusão, será? Eu não lembro, mas eu acho que ele é um campeão bem fraco, tá? Na habilidade 3 dele até tem um dormir de 100%, né? O que é interessante, ah não, ele não foi fusão não, a Oela foi fusão? Ah, não sei. Enfim, acho que não, acho que ele foi só o parzinho da Oela e a Oela que foi fusão mesmo. Mas enfim, ele é um campeão ok, assim, né? Tem um dormir aqui na habilidade 1 ok, na habilidade 2 aí remove todos os malefícios desse campeão, cura esse campeão, então coisa que é só para ele e que é meio fraco, né? Ele não dá um dano tão legal assim, na minha opinião não vale a pena upar ele não. Vidente Sega é uma campeã no começo, para o meio do jogo vale bastante a pena upar, ela tem uma habilidade de reviver todos os aliados com ter 5% da vida aqui de 5 turnos de tempo de espera, que é bem interessante, ela tem um bloquear malefício em todos os aliados por 2 turnos, depois coloca um escudo em todos os aliados igual a 30% da vida máxima dessa campeã, que é bem bacana, dá para fazer ela botar um escudo bem bacana e na habilidade 1 dela ela ataca 3 aleatoriamente de ter uma chance de diminuir o medidor de turnos. Eu faria ela muito tanque com bastante velocidade, né? Como qualquer outro revividor e usaria ela dessa forma. Agora eu acho que ela decai bastante ao decorrer do jogo, porque você vai tirando revividores que são melhores, como por exemplo a própria árbitra já dá de pau aí na Vidente Cega. Lídia é uma campeã gratuita que a gente pega no final da guerra de facção, demora para pegar ela, mas ela é monstruosamente forte. Na hora que você pegar ela, com certeza você vai querer ir lá no meu guia para ver como é que faz para upar ela, para equipar ela e vai querer também upar ela com certeza total. Visita que essa destemida é uma campeã gratuita também que a gente ganha eu acho que com 270 dias de jogo e por mais que muita gente ainda fale mal dela hoje em dia, eu acho ela uma campeã muito, muito forte, tá? No momento que você pegar ela, por exemplo, ela vai te ajudar com o diminuir velocidade, com a proteção de aliados aqui. Além de na habilidade 3, ela tem o irritar em todos os inimigos que é muito forte, o escudo nessa campeã igual a 20% da vida máxima para ajudar ela a sobreviver. Antigamente ela era mais fraca, ela foi bufada, as habilidades dela foram reorganizadas para uma função muito interessante. E na Hydra, por exemplo, ela traz três funções muito boas, né? A proteção para o time, o diminuir velocidade que é muito importante para a Hydra e o irritar também, que é muito importante. Então ela é uma campeã muito forte da hora que você pegar ela até mais para o final. Mitrala é outra campeã gratuita que a gente ganha aí no final da Hydra, né? Entre aspas, quando você tiver aí feito bastante a Hydra. E ela é outra campeã que pegou o pó, porque você vai usar ela muito, tá? Para você ter noção, eu uso a Mitrala em duas das minhas dungeons, três das minhas dungeons, uso a Mitrala em vários bosses, uso a Mitrala na arena, sempre que dá, eu uso a Mitrala na Sintranos também, então a Mitrala é extremamente poderosa aí. Tem guia dela aqui no canal também. Tramari é outra campeã muito interessante, na habilidade 1 ela tem uma chance de 50% de diminuir velocidade, também tem uma chance de 50% de medo por um turno dos inimigos que tiveram com menos de 20% de medidor de turnos. Na habilidade 2 ela tem um atordoamento aqui, depois de atacar ela tem uma chance de diminuir o medidor de turnos dos inimigos ainda, e na habilidade 3 dela remove todos os malefícios de todos os aliados, preenche o medidor de turnos dos aliados, e se ela remover algum controle ela preenche mais ainda, se ela remover o malefício ela preenche mais ainda, então ela tem um mega boost aqui e um excelente controle pro time inimigo. A passiva dela diz que ela é imune a dormir, que é muito bacana, e ela preenche o medidor de turnos dessa campeã em 20% quando o inimigo tentar colocar um controle nela. Então se o inimigo vier com um atordoamento em área, por exemplo, ela vai ganhar 20% de medidor de turnos aí. Ela é a melhor campeã do mundo? Na minha opinião não, mas ela é uma campeã bem interessante pela questão da quantidade de controles que ela traz. Caio Supremo é um campeão que veio com um hype insano e na real ele não é tão forte assim, mas ele é muito bom, tá? Se você tirou ele no começo do jogo, vale muito a pena upar. Ele tem aqui vários venenos na habilidade 2 dele, além de atacar em área. Venenos não podem ser resistidos, então não tem necessidade de colocar pressão nele. Na habilidade 3 ele coloca ou aumentar a pressão em todos os aliados antes de atacar. Tem uma chance de colocar um diminuir resistência nos inimigos por dois turnos, que não pode ser resistido, então esse aqui é muito, muito forte, né? E na habilidade 1 ele também ataca todos os inimigos colocando enfraquecer aqui. Ele tem uma passiva muito poderosa, além de ele ter multiplicadores ok e ele tem ainda estatísticas bem bacanas. Então com certeza é um campeão que você vai querer upar do começo pro meio do jogo, do meio pro final. Agora se você já estiver naquela finaleira do jogo ali, talvez você não vai querer não. E por último, mas não menos importante, o Master Fatales, que eu vou dizer que é um campeão que veio meio decepcionante, ele tem um multiplicador ok aí, né? Mas infelizmente é impossível de pegar ele hoje em dia, porque ele foi parte de uma promoção aí, então não vou nem ficar me alongando muito. E por último, pra falar um pouquinho do Aphidus aqui, que é o mítico, né? Na minha opinião, ele não é o pior mítico do jogo não. Ele tem funções ok aí, né? Nessa forma, ele ataca razoavelmente forte. Ele tem aqui um queima-vida em todos os inimigos, né? Que é bem bacana. E na outra forma, por exemplo, que é na minha opinião até mais útil pra quem tá no começo do jogo, ele vai ter uma função de irritar, fortalecer, aumentar a defesa em todos os aliados. Ele vai ter um atordoamento também, com cura contínua. Então pra quem tá no começo do jogo, essa forma aqui vai ser mais eficiente e pra quem tá mais no final do jogo, essa forma vai ser mais eficiente. O negócio é que ele não é um mítico que tá entre os melhores do jogo. Ele é um mítico que tá entre os medianos pra baixo, porque as funções que ele traz são funções razoavelmente normais pra você ter em outros campeões. Além disso, o multiplicador dele não é tão forte. Então, mais ou menos é isso. Galera, era isso pelos Elves Sombrios. É uma facção que ainda tem campeões muito, muito fortes, especialmente os gratuitos aqui com a Lídia, com a Vsixx e com a Mitrala, né? Esse triozinho é pica demais. E ainda tem alguns épicos muito interessantes, tem o Caiozão aí, mas eu acho que ele decaiu muito nos últimos anos. Os meus favoritos aqui dessa facção, eu vou colocar aqui a Lídia. Eu gosto muito da Lídia, acho que ela é uma campeã muito, muito, muito braba. Entre os épicos aqui, cara, eu acho que eu vou de Madame Therese pela quantidade que hoje em dia eu nem uso mais, mas eu já usei tanto ela e ela era uma campeã tão legal. O design dela é tão massa que eu vou ficar com ela. E aqui, entre os raros, eu vou de coração gelado, não tem como, tá? Me conta aí nos comentários se vocês curtiram esse vídeo, quais são os Elves Sombrios favoritos de vocês aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e beijando vocês no próximo. E tchau! E tchau!